Música Bem vindos a Mágica do Pé Especial No programa de hoje eu vou dar uma dica para quem quer ler uma história em quadrinhos que é a mais pura sessão da tarde com direito a planos mirabolantes, fuga da prisão, policiais corruptos e até um barco pirata e eu estou falando de Tex, As Grandes Aventuras Tex, o sétimo volume que chama Fuga de Alcatraz com a história Fuga de Alcatraz aqui a gente tem os roteiros do Claudio Nisi com a arte do Claudio Villa eu fiz um vídeo mais ou menos recentemente, não sei quando esse vídeo vai ao ar mas em 2020 a Mythos lançou um volume do Texone, que é o Texo Implacável com a arte do Claudio Villa e foi um encadernado de 250 páginas, uma história, um graphic novel de 250 páginas mais ou menos do Claudio Villa que ele demorou 17 anos para desenhar a história é legal, a história é legal, ela tem alguns problemas, eu falo no vídeo e os desenhos são muito bonitos é uma obra de arte realmente tanto do ponto de vista estético da criação dos personagens da ilustração quanto da narrativa gráfica e aqui eu estou vendo um Claudio Villa um pouco mais cru mas ele não tem aquele aprimoramento que ele vai demonstrar no Texone mas também ele não demorou 17 anos para terminar a história esse arco do Fuga de Alcatraz, ele foi lançado nas mensais do Tex entre os números 354 e 357 em 1990 na Itália e no Brasil foi publicado duas vezes três na verdade, pela Globo em 91, dentro da mensal entre a 265 e 266 depois a Mythos trouxe no encadernado na Tex edição ouro número 26 em 2006 em 2016 chegou na Tex coleção 407 a 410 então tem algumas vezes que foi publicado e agora ela recebeu essa versão de luxo em capa dura e cores e que é muito, ela é muito divertida eu gostei da arte, como eu disse, o Claudio Villa ele já tem um desenho o traço do Claudio Villa ele é um desenho clássico é um desenho com aquelas proporções, anatomias bem detalhadas mas aqui ele ainda está um pouco menos preciso no traço, no sentido ele não se atenta em todos os quadros como a gente tem o Texone no detalhamento no Texone a gente pode ampliar qualquer um dos quadros e vai ver que o Claudio Villa deve ter desenhado num A0 pra ter aquele nível de diferenciação de personagens e tal aqui a arte já está sensacional, acima da média mas ainda não é a arte desse Texone mas enfim, não quero fazer essas comparações, esse vídeo não é exatamente pra isso é mais pra falar sobre a história do Claudio Nisi que vai mostrar um Tex indo pra São Francisco e tendo uma aventura frenética onde tudo pode acontecer enfrentando, como eu disse, a polícia corrupta dessa cidade e tentando salvar um amigo dele que foi sequestrado e está desaparecido que era o antigo delegado ou o delegado atual de São Francisco que sumiu e está em algum lugar pra isso o Tex vai ter que se aliar a um antigo inimigo um inimigo que ele achava que estava morto enfim, ele estava vivo, mas ele vai ter que salvar ele de Alcatraz da prisão de Alcatraz vai ter um plano mirabolante, como eu disse pra tirar essa pessoa de Alcatraz ele tem alguns aliados pra ajudar e a polícia está sempre no encalço está sempre no calcanhar do Tex e do Kit Carson que são os dois que fazem a história andar pra frente aqui um pouco da fuga da prisão dos personagens já pro meio do encadernado mas a história começa frenética desde o início ela tem uma ação uma ação e um desenvolvimento de aventura leve por isso que eu faço uma referência à Sessão da Tarde porque apesar dos elementos, assim, fuga da prisão polícia corrupta o Tex enfrentando perigos de morte mesmo ele traz uma jovialidade nas discussões na própria reação do Tex, do Kit Carson que, bem, eles se deparam com coisas impossíveis enfrentam coisas impossíveis e as coisas dão certo sempre com um sorriso no rosto então, dá pra se dizer que eu poderia ter ligado eu não sei agora, faz tempo que eu não vejo a Sessão da Tarde é uma referência talvez um pouco antiga mas se nos anos 90 eu ligasse e assistisse A Ilha da Gárgata Cortada, por exemplo ou mesmo Piratas do Caribe, um pouco mais recente é que Piratas do Caribe vai cair mais pra comédia mas A Ilha da Gárgata Cortada eu acho que é um bom exemplo embora não tenha feito muito sucesso no cinema e na crítica enfim eu lembro que era um filme de aventura super divertido que as coisas aconteciam por mais bizarras que fossem e você acreditava em tudo aquilo porque fazia todo sentido mas enfim, isso aqui desde o início o Tex chega em São Francisco ele vai parar no hotel que ele vai se hospedar é roubado por um ladrãozinho chinês sai correndo atrás dele e tá numa armadilha da máfia chinesa de chá em Natal, começa uma pancadaria depois dessa briga em chá em Natal que eu achei que ia ter algum desenvolvimento ia falar alguma coisa em Fuga de Alcatraz não, eles ficam só pra essas primeiras páginas só pra essa cena de abertura pra depois entrar num longo clima de suspense e de fuga bem Gato e Rato bem a polícia, como eu disse no calcanhar do Tex eles fogem e a polícia chega cinco minutos depois senão eles vão presos e o plano vai completamente por água abaixo bem... puta, gostei muito dessa edição essas grandes aventuras Tex elas têm uma seleção muito interessante com tipos de histórias diferentes desde o primeiro número que vem histórias mais clássicas mais importantes pro desenvolvimento do personagem do histórico do personagem e aí vai pra algumas aventuras vai pra discussões interessantes do ponto de vista do embate colôno verso povos originários e alguns volumes e aqui a gente tem um crime organizado através de uma milícia composta por parte da polícia que prende o próprio e sequestra o próprio delegado da cidade em parceria com um grande empresário que ambos vão lucrar com esse desaparecimento e o domínio da cidade e o Tex no meio disso se envolvendo com a ajuda de alguns aliados dentro dentro de São Francisco entre eles um jornalista e um dono de hotel divertido pra caramba essa foi uma leitura até rápida são 370 páginas e eu li em questão de duas três horas no máximo acho que não deu não deu tudo isso eu sempre aconselho eu sempre acho muito legal o texto que vem aqui na frente do Jules Schneider mas nunca leia ele antes da história porque ele vai contar alguns ele vai desenvolver vai puxar alguns fios que vão ser trabalhados na história mas que acabam revelando demais e eu não gosto eu acho o texto bem escrito eu acho o texto muito complementar mas eu preferia até que ele fosse trazido no final do volume e não no início porque a gente vai ter aquele ímpeto de ler antes de ler a história não leia depois pra você poder ser surpreendido a cada a cada página divertido como eu disse vale a pena vale a pena ir atrás se vocês estiverem em contato se não for através desse volume que eu sei que é mais caro bem mais caro por sinal vão atrás das edições como eu disse a Tex Coleção de 2016 407 a 410 traz essa história completa acho que isso aí fica mais fácil de encontrar se bobear até por 5 reais 5 a 10 reais cada edição ou a Tex Edição Ouro número 26 de 2006 acho mais difícil e mais difícil ainda a Tex da Editora Globo na edição 265 e 266 de 91 mas vale a pena ir atrás dessas histórias não vai ser colorido embora a colorização dessa coleção seja boa aqui por exemplo eles estão em meio a névoa que se forma em São Francisco e ela valoriza a arte embora a arte do Cláudio Villa já seja já se destaque perante outras outros artistas que a gente conhece mas a versão branca e preta também deve ser igualmente interessante ainda vai ter essa parte da arte do Villa mais mais proeminente mas enfim é isso espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinam o canal se deixar para do Presto no Facebook me sigam no Instagram no arroba PrestoGaudio me sigam no Instagram também no arroba PortalezaQuantica é o Instagram do podcast que eu estou fazendo agora com dois amigos meus discutindo principalmente quadrinhos mas também de vez em quando cinema de vez em quando seriados e a gente se vê no próximo episódio esse Grandes Aventuras do Tex provavelmente tem na Amazon então tem o link da Amazon qualquer compra pelo link ajuda muito o canal e bem eu vou ficando por aqui até mais e comentem vocês gostaram estão curtindo essa publicação ou não a gente conversa comentários e bons quadrinhos e vamos a gente conversa e vamos a gente conversa e vamos